O que é que é? Segue no meio do intervalo... Apenas uma ideia a uma bolha grande. Não diga mais! O que você já tem com dinheiro? Apenas um beijo. Aí vem ela só do beijo. Apenas... O que é? Ah, não! Ô dona! Olha aqui dona! Olha aqui! Não que X! Que tá gravando! Essa é minha prima, Juliana. Só não tem quem não tem. O Deus já tá pronto. Claro, não é chique. Não, o que não? Anda logo. Toce, né? Tô gravando. Pode ir bom. Não, eu sou. Mesmo cural. Não tá bom, não importa. E que boa. E que boa nada. Eu tô tremendo. Nossa mãe também trabalhando? Não tô. Força, mãe. Força na peruca. Você é boba? Você é boba? Maria Aline. Força na peruca. Tá bom. Força na peruca. Força na peruca. Não tá nada não. Esse cabelo não é peruca, tá? Não se senta não. Cadê? Ah! Não é peruca? Deixa eu... Eu não vou botar que dói. Nossa, eu deixei. Deixa eu rir, não. Não, a barriga. Não, sabe? Ô, pai! 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 Obrigado.